Música Olá amigos tudo certo bom a pedido do Carnotauro Mega trago a vocês hoje mais uma batalha jurássica para o canal entre o cão urso contra os Milodon bem leia a descrição e vamos ao vídeo. Similodonte Smilodon é um gênero extinto de felídeo da subfamília Machairodonte Naui. É o mais conhecido dos dentes de sabre e viveu durante o Pleistoceno, há entre 2,5 milhões e 10 mil anos, mais especificamente, Smilodons percorriam a América do Sul e Norte entre cerca de 700 mil anos a 11 mil anos atrás. Vários fósseis foram encontrados em Labréa. Três espécies do gênero são conhecidas, e os portes deles variam. Acima de tudo, os Milodon era mais robusto do que qualquer felídeo moderno, com membros anteriores excepcionalmente desenvolvidos e com longos caninos. Sua mandíbula tinha uma abertura maior que a dos felídeos modernos e os caninos superiores eram compridos e frágeis, sendo adaptados a um ataque preciso. Tais atributos fizeram dos Milodon um caçador especializado em grandes herbívoros como bisões e camelops. Os Milodon provavelmente viveu em habitats florestados que permitia formar emboscadas. Sua preferência em caçar grandes mamíferos pode ter sido causa de sua extinção. Existe discussão se as espécies do gênero eram animais sociais. Comparações entre respostas de predadores vocalizações de perigo e a prevalência de feridas cicatrizadas sugerem que era um animal social, enquanto que seu pequeno cérebro sugeria que era um animal solitário. Alguns fósseis mostram sinais de espondilite anquilosante, traumas e artrite. Os Milodon foi extinto há 10 000 anos. Sua força poderia ultrapassar a do leão moderno atingindo incríveis entre 300 a 500 quilos de força corporal podendo até lutar contra mamutes e outros animais do Pleistoceno. Agora vamos às informações principais dos Milodonte. Milodon, força de ataque 7, força de mordida 10, força máxima corporal 11, velocidade 8, dano 9, agressividade 6, inteligência 5, pontuação total alcançada 65. Agora vamos ao seu oponente nesta batalha. Ampicionidae, o cão urso pré-histórico. Os Ampicionidae, são uma família de mamíferos carnívoros extintos, que são também conhecidos pelo nome de cães urso e tigre das cavernas. Este nome deriva do facto de se assemelharem quer aos ursos, quer aos cães. São geralmente considerados aparentados aos ursídeos, ursidae, ou, alternativamente, representantes de uma ramificação primitiva dentre os caniformia, ou até entre os carnívora mesmo. Estes animais existiram desde o Ioceno Superior até o Mioceno Superior, aproximadamente 37 a 9 milhões de anos atrás o seu tamanho era variado. Alguns animais eram pequenos ou de tamanho semelhante a cães, enquanto outros anficionidos possuíam grandes dimensões, assemelhando-se aos ursos modernos. Evidências fósseis, pegadas, das espécies de maiores dimensões, provam que a sua forma de andar era semelhante aos ursos modernos. Apoiando as suas patas no chão e movendo as duas pernas esquerdas e as duas pernas direitas juntas alternadamente. Umas espécies mais pequenas viviam em tocas debaixo do chão e caçavam as suas presas, perseguindo-as. Podiam ser habitualmente encontrados na Eurásia durante o Oligoceno, e espalharam-se pela América do Norte, onde se podem encontrar vários fosséis e pegadas destes animais. Durante o Oligoceno Inferior, um grande número de anficionidos de grandes dimensões migraram da Eurásia para a América do Norte. O primeiro a aparecer nesta região foi o grande cão-urso Isengrenia-Ginsburg, há 23 milhões de anos, seguido pelo Cinelo Jordan, 19, 2, Ma, e depois pelo Ampicion, 18, 8, Ma, tendo marcado o início da migração dos anficionidos que se prolongou até o Meoceno Médio. Estes coexistiram nesta região com os Dapoenines, Dapoenodon, Borocion, e Temonocionines A23, 7, 17, 5, Matras, V e subfamílias em baixo. Força máxima corporal era de 450 a 500 quilos de força. Sua força era capaz de matar um leão com apenas um golpe e poderia chegar a 45 a 56 quilômetros por hora. Bem vamos às informações principais do animal. Ampicionidade, o cão-urso, força de ataque, 10, força de mordida, 10, força máxima corporal, 15, velocidade, 6, dano, 10, agressividade, 10, inteligência, 4, pontuação total alcançada, 65. Bem galera parece que esta é a primeira vez que temos um empate, mas como todos nós sabemos tem que haver um vencedor nesta batalha, pois bem vejamos o que aconteceria. Se os dois animais lutam sem uma luta real, bem vamos começar pelo tigre dente de sabre ou os Milodon. Os Milodon já pariria para o embater com suas enormes presas ou caninos em cima do cão-urso, assim fazendo um enorme dano, assim fazendo o grande cão-urso sangra por um grande período, assim vendo o cão-urso que ele só tinha uma chance, mata ou morre. E o cão-urso avança para cima dos Milodon com sua mandíbula que poderia pesar 560 quilos de pressão, assim acertando os Milodon em sua coluna e dando o golpe final com suas enormes patas que poderia matar um leão com a menor facilidade. Assim o vencedor oficial da batalha jurássica de hoje e o Ampicionidade, o cão-urso, pois bem galera esta foi a batalha jurássica de hoje, deixem o like e compartilhe até a próxima, falou.